Olá, sejam todos bem-vindos ao Turcicast. Eu sou a Márcia Turci. Esse é mais um episódio da segunda temporada do Turcicast. E nós temos abordado no Instituto Turci, no Turcicast, fé, família e finanças. E eu estou muito feliz, porque hoje nós temos um tema que, para mim, é um dos mais importantes de todos os pilares da nossa vida, que é a fé. Mas nós também vamos abordar aqui um pouco sobre finanças, gestão, sobre família, que não tem como você não abordar. Uma vez que você vai falar da fé, a fé engloba todas as áreas da sua vida. Eu quero dar as boas-vindas para você que está assistindo, está escutando no seu carro, onde você estiver. Quero também dar as boas-vindas aos meus convidados ilustres. Eu estou muito feliz, porque eu estou aqui com o pastor presidente, pastor da Lifehouse, pastor Léo Fuzaro, um querido que eu tive a oportunidade de conhecer há poucos meses. eu falava um pouquinho, pastor, no stories que eu estava guardando o segredo de quem era, pastor Jangel, já vou te apresentar. Que eu falava assim, gente, ele tem a habilidade de conectar céu e terra, terra e céu. Essa é uma habilidade que ele tem, todo o conteúdo que ele traz, que ele está abordando, ele está sempre falando céu, terra, terra, céu. É uma coisa impressionante. Não tem como a gente falar sobre fé sem falar de coisas naturais também. A fé, ela também transita no campo da naturalidade, porque nós somos humanos, nós somos feitos de decisões diárias e não é Deus que vai decidir por você, né? É nós que temos que tomar a decisão. Pastor Rangel, quero te agradecer também, dar as boas-vindas. Pastor aí que eu tive a oportunidade de conhecer na Lifehouse, pastor da Lifehouse, braço direito, pastor Léo, homem de confiança, um homem que eu tive a oportunidade de observar, pastor, não conheço na intimidade, mas eu pude observar o quão pai maravilhoso você é, o quão avô excelente você tem sido, pude ver o homem de caráter ali no dia a dia da igreja, fico muito feliz de tê-lo conosco. E dizer que o pastor Rangel, a maioria deve conhecer ele no Brasil, uma igreja muito querida do Brasil, mas a gente está nos Estados Unidos com a Lifehouse, contribuindo para o crescimento do reino. Sejam todos bem-vindos. E eu já quero aí que abre para o pastor Léo, que ele possa se comunicar aí com o público, dizer, dar as suas boas-vindas e daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre fé, finanças, gestão e fiquem à vontade, pastor. Seja muito bem-vindo e obrigada mais uma vez. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo seu carinho. Te conhecer tem sido uma dádiva de Deus, não só para a minha vida, para a minha casa, para a igreja, onde hoje congregamos juntos. Parabéns parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho magnífico que você está fazendo. Eu tenho acompanhado alguns outros também convidados que você já teve a oportunidade de receber aqui. E hoje cabe a nós, né, pastor Alexandre? Cabe a nós aqui participarmos junto com a Márcia e produzirmos juntos, com a graça de Deus, um conteúdo que irá abençoar a vida de muitas pessoas. Muito obrigado, viu, Márcia, por nos receber com tanto carinho. Eu que agradeço. Márcia, de forma especial a gente está aqui, nos sentimos honrados por isso. A você que nos assiste, olha, um grande abraço. Eu quero te dizer que é muito bom ver o reino de Deus se atualizando. Alguns anos atrás, esse tipo de iniciativa, de gravações de vídeo, de conteúdo, era muito mais escasso. E as ferramentas utilizadas em prol do reino de Deus e até em ferramentas utilizadas para capacitação de pessoas, elas são muito bem-vindas, as boas ferramentas. E essa é uma ferramenta e é importante utilizar isso, não desprezar isso, porque assim, dá uma impressão nos últimos dias que isso virou uma moda. O podcast, você sentar numa mesa debatendo. Mas as pessoas não têm percebido a real importância disso aqui. Porque até então não existia esse ambiente, a não ser nos ambientes jornalísticos. É verdade. Mas hoje a gente consegue sentar pastores com intermediadores, igual você, Márcia, que é uma querida, tem uma família linda, que amamos. Amém, obrigada. E a gente consegue utilizar essa ferramenta para alcançar pessoas. É mais uma ferramenta em prol do reino de Deus. Então a gente está feliz por isso. Que oportunidade boa de a gente poder ser instrumento de Deus em mais uma ferramenta para capacitar e abençoar pessoas. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Eu que agradeço. Muito feliz. E enquanto o pastor falava, né, engraçado que antigamente era o rádio, né, as entrevistas de rádio. Então assim, a ferramenta vai se atualizando e eu sou muito adepta disso. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de me atualizar e acho que nós todos temos que fazer isso, porque a gente precisa o tempo todo estar ouvindo, ouvindo as pessoas certas. Recentemente o pastor trouxe uma mensagem poderosa, gente. Convido vocês, olha, assistir o canal do Spotify da Lifehouse. Todos os dias tem uma mensagem, pastor, eu já escutei três vezes, porque cada vez que eu escuto o Espírito Santo fala uma coisa comigo, para a glória de Deus. E eu queria aqui já lançar uma pergunta, quem se sentir aí mais à vontade já para responder. O tema de hoje, a gente vai falar muito sobre fé na América. E eu, quando eu cheguei aqui, eu pude perceber, eu vim, eu não vim como uma palavra, como a maioria fala, né, eu vim para tentar responder a um desejo do meu esposo, porque alguns anos atrás eu coloquei no meu coração que eu deveria devolver o sacerdócio para ele. Eu sempre trabalhei muito e ele sempre cuidou das coisas, né, da casa, da minha filha, dos meus filhos. E por eu ter uma carreira executiva, um dia eu falei assim, meu Deus, eu quero devolver o sacerdócio para o meu esposo, eu quero que o meu esposo comece a fazer as coisas e eu volte a fazer as coisas na casa. E eu fiz uma transição para isso, pastor. Eu tomei uma decisão e eu fiz uma transição. Eu estabeleci, pastor Léo, um planejamento. Porque eu sei que muitas mulheres querem fazer isso, mas não dá para fazer isso da noite para o dia. Então, nós planejamos e o desejo dele era vir para os Estados Unidos, porque ele acreditava que aqui ele poderia, né, de certa forma, se restabelecer como carreira, alguns sonhos que ele tinha. E eu, pessoalmente, orei ao Senhor, pedi ao Senhor para me dar uma estratégia para fazer isso. E aí eu renunciei aquilo tudo que eu estava vivendo no Brasil, minha carreira, alguns sonhos pessoais, para viver um sonho coletivo e devolver o sacerdócio para o meu esposo. Mas quando eu cheguei aqui, eu me deparei com algumas circunstâncias que eu tive que me adaptar. Pensa, você, o tempo todo, dentro de uma empresa, exercendo uma carreira onde segunda e terça eu tinha reunião o dia todo. E aqui eu tive que aprender a cozinhar. Aqui eu tive que ir na escola da minha filha, coisa que há muitos anos eu não fazia. Sempre tinha alguém, eu tinha transporte escolar lá, que fazia tudo. Então, era tudo muito terceirizado. E aqui o controle das coisas voltou para a minha mão e eu tinha que me readaptar e eu tinha que me reorganizar e eu tinha que aprender a lidar com tudo isso que era novo. E, ao mesmo tempo, nós somos movidos de emoções. Nós somos seres espirituais também, que estamos na terra, num corpo, temos uma alma, assim acredito eu. E por um momento eu falei, Deus, será que eu tomei a decisão certa vindo para essa terra? Porque eu tinha que me reorganizar, mas eu não estava conseguindo. Então, eu queria lançar para vocês a pergunta, como que vocês, como pastores, quando se encontram com pessoas assim, que as pessoas chegam aqui e se ela vem com essa ideia de que eu tenho uma palavra, Deus falou comigo e ela chega aqui e ela não se planejou. Ela não fez uma organização. Ela chega aqui e acha que vai ter um estalar de dedos e Deus falou, vai acontecer. E aí a fé dela é abalada, ela começa até a questionar Deus, ela começa a duvidar do que ela fez. Então, eu queria lançar essa pergunta para vocês dois, ou talvez não seja uma pergunta, mas talvez um direcionamento. O que vocês diriam para as pessoas que estão no Brasil ou pessoas que estão em outros lugares? Eu falo até que, às vezes, você mudar de um estado dentro do próprio Brasil é muito desafiador. Minha irmã saiu de São Paulo, nunca moreu no Rio de Janeiro. Eu vim para os Estados Unidos, ela foi para o Rio na mesma época. Ela passou muitos desafios. Ela chorava querendo voltar, mas o meu cunhado tinha sido transferido de trabalho numa multinacional, foi para o Rio e ela foi junto com a família. As filhas queriam voltar, choravam todo dia. Por quê? Porque a cultura de São Paulo é diferente da cultura do Rio. Baseado nesse cenário que eu estou falando, quando as pessoas chegam aqui, vocês como pastores, pessoas experientes que... Pastor Léo, para quem não conhece, pastor Léo foi pastor de igreja americana há muitos anos. Então, como lidar com isso e como que eles têm que se preparar? O que vocês diriam para essas pessoas? Olha, se organizem, pensem, quais seriam os caminhos para que isso seja menos danoso? Muita espiritualidade e pouca humanidade gera grande prejuízo. A palavra do Senhor nos fala em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele não criou só céu e também não criou só terra. Ele criou céu e ele criou terra. Essa forma abusiva de sustentar a espiritualidade sem considerar os preceitos humanos causa um grande problema na sociedade cristã. Vamos falar assim. Por quê? Porque aqueles que não têm a palavra como fundamento de fé, como preceito na vida, já vão se qualificando, vão se tornando competentes naquilo que decidem no coração executarem. Mas nós que somos cristãos, nós nos escondemos muito por detrás dessa fé e não desenvolvemos competências. Entende? Concordo. Eu não estou generalizando. A generalização é inimiga da sabedoria. Mas veja bem, uma vez que sou crente, eu tenho fé, mas tem gente que tem boa disposição para fazer, mas pouca qualificação para realizar. Então eu tenho boa disposição até para crer, mas eu tenho pouca qualificação no mercado de trabalho, cursos, etc, para realizar aquilo que quem sabe conversa com o propósito de Deus na minha vida. Então a fé, ela precisa conversar com a razão. O grande teólogo John Stott disse assim, fé também é pensar. Pensar também é fé. Então se Deus fez céus, céus e terra, significa que os assuntos dos céus precisam conversar com os assuntos da terra. E os assuntos da terra precisam conversar com os assuntos dos céus. Olha a sua palavra do Senhor para Pedro. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Olha a autoridade desde a terra. Observe que o homem foi criado com uma palavra criativa de Deus, mas com elementos da terra. Pó da terra. Pó da terra. Entende? E tudo, tudo que Deus faz, até mesmo a encarnação do seu filho, do unigênito que se torna primogênito para ser gerado outros filhos, ele passa pelo processo da humanização. Ele se submete ao que é da terra. Tá entendendo? Sendo o céu, se submete ao que é da terra. Então assim, o espiritual se torna Natural. Uma forma natural. Entende? Então assim, o que dizer para essas pessoas que não só chegam na América embora o nosso tema seja América, mas em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo. Você tem fé, glória a Deus. Isso se chama querigma. Querigma e proclamação de fé. Por exemplo, o justo viverá da fé. Tá? Como? Didaquê. O justo viverá da fé. Glória a Deus. Aleluia. Nós que somos crentes, né? A gente se empolga, fala em língua. Mas o que você entendeu? Não, não, não. Entendi nada. Então, não, 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 não. Não são capacitados com o didaquê para então realizarem adequadamente com a vontade de Deus. O que que é didaquê? É isso aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Prolonque seus dias sobre a face da terra. Isso é didaquê. Isso não precisa de fé para crer. Isso é preceito, é mandamento. Então nós queremos muita fé, muita proclamação de fé, mas poucos preceitos, mandamentos básicos para execução. E assim, para passar, né, Márcia, com a sua permissão, até por Alexandre trazer adendos acerca desse assunto, observa aquela mulher, a mulher de um dos discípulos dos profetas. É um homem temente a Deus. Ela busca o profeta Eliseu e fala para o profeta Eliseu, meu marido morreu. Só que agora, profeta, nós estamos com um grande problema. Qual é o problema, filha? O problema é que estão batendo na porta da minha casa querendo levar os meus filhos como pagamento de dívida. Bom, o que nós podemos aprender aqui é que temer a Deus e não administrar a vida gera dívidas. Ter fé, homem de oração, mulher de oração, e gente, oh, glória a Deus, mas não administrar a vida gera dívidas. Com isso, afeta a fé. Então o céu e a terra precisam estar sempre abraçados, conversando um com o outro. Você citou o exemplo de pessoas que vêm para cá debaixo de um comando de Deus. Achei legal a gente falar isso, tocar isso. Nós não anulamos o comando de Deus, mas também não vulgarizamos o comando de Deus. Porque tem gente que vulgariza o comando de Deus. Eu sou capaz de crer, até por experiências pessoais, que Deus comanda você para vir para os Estados Unidos ou para ir para a França. Ok. Sim. Porém, aonde está a vulgarização desse comando? As pessoas, elas só... Deus sustenta. Ele chamou, ele... Ele garante. É. Essa é uma frase tão indigna, gente. Ele garante. O pastor só tem... Lembrar da fé... Calma, calma, calma. A fé é inteligente. Sim. Sim. Aliás, quando eu emburreço a fé, eu me bestializo. Sim. Eu me torno... Eu transformo a fé em atos instintivos e não naquilo que realmente é a fé. Ela vira emocional. E aí o perigo, Márcia, os maiores perigos dentro da igreja, falamos de igreja... Sim. São quando a gente... Os maiores perigos são quando a gente vulgariza a fé e torna ela só emocional. Bom, quando eu falo de comando de Deus, porque... O que eu percebo? As pessoas têm até o comando de Deus. Eu não estou anulando. Mas elas não... Elas não se preparam para o comando. Elas não se inserem no comando. Vou dar um exemplo aqui. Muito pessoal. Eu abro isso muito pouco. Pastor Léo. Ando com ele. Trabalho com ele. Me submeto ao ministério dele e amo o pastor que Deus me deu e ao mesmo tempo luto pela visão junto com ele para que a igreja continue sua marcha e a visão de alcançar pessoas. Porque é para isso que existimos. O dia que a igreja trocar esse papel, acabou. Vamos fechar essa aqui que a gente virou promotor de negócio. Eu sou um businessman. Mas não é isso. Eu sou chamado para o reino para alcançar pessoas. Então assim, vou falar pessoalmente um detalhezinho da vida minha é receber o comando de Deus. Recebi o comando de Deus. Eu vi o comando de Deus e eu não tenho nenhuma dúvida do comando. Nem eu, nem minha família, nem minha esposa. Mas quando eu recebi o comando eu fiquei um ano me preparando. Pensando, orando, pesquisando. Eu fui pesquisar. Eu recebi o comando de Deus, mas eu fui saber como é que funcionava a lei do país. Como é que se legalizava. Como é que você andava direito no país. E esse é o céu encontrando com a terra. Peraí, Deus me deu um comando. Peraí, o que é isso? Porque romantizam muito usando o Abraão. Sai da tua terra para a tua parentela. Peraí, tudo tem que pensar no contexto. Vamos pensar. Eu não tenho da Bíblia detalhes do que que Abraão foi conhecer. A Bíblia nem me fala isso. Do que que ele poderia supostamente conhecer a terra para onde ele iria. Mas, eu também não posso negar o que Jesus vai dizer depois que se alguém vai construir alguma coisa tem que calcular. Exatamente. Então assim, Jesus está ensinando. Filhos, se tem alguma coisa que você vai realizar, é um passo que você vai dar, seja um passo comandado por Deus ou não, e não tenha medo de dizer quando não foi Deus que mandou, tá? Porque às vezes é assim, eu tenho que receber um comando de Deus para dizer que eu estou na América ou estou na Europa. Não, não é necessariamente isso. Você pode dizer assim, tomei uma decisão de vida e fui. Mas seja tomando uma decisão de vida que você entende que aquilo não vai ferir a sua família, que não vai ferir nada dos princípios que você tem, que você carrega e você muda de país, nós estamos falando de mudança de país, você muda de país, mas faça calculado, faça pensando. Mesmo que os desafios, porque é normal, Márcia, você vai chegar aqui ou qualquer outro país ou qualquer outra região que Deus te enviar ou que você decidir porque você entendeu o contexto. Eu não quero mais viver no meu país por uma série de fatores, mas quando eu chegar lá, saiba, os desafios são maiores do que você projetou. Com certeza. Agora, se você não projeta, pensa comigo. É pior ainda. Acabado, tá acabado. Então, assim, o que eu fiz particularmente, eu passei um ano antes, eu ouvi um comando de Deus, mas do dia que eu ouvi o comando, eu comecei. Pesquisei tudo o que podia pesquisar da legislação do país que eu iria. Pesquisei sobre a cultura, mais um pouco de aprofundamento da língua, eu falei, preciso entender isso aqui. A minha esposa até brincava com você, você está só vendo isso, eu via vídeos compulsivamente sobre o país para que eu me preparasse. Quando eu cheguei, foi exatamente tudo do que eu estudei? Não. Eu encarei cada gigante. E o pastor Léo passa, entra, a gente circula junto numa órbita, ele conhece muito do que eu estou falando, porque eu encaro gigantes que eu não imaginei que eu fosse encarar. Mas eu já tinha alguma armadura. Ou se não tivesse uma armadura, pelo menos uma fenda, uma funda, perdão, e algumas pedrinhas eu já tinha. Mas imagina se eu não fosse nem descer no riacho para buscar pelo menos uma pedra. Então, assim, você vai tomar decisões, seja porque Deus te deu um comando ou seja porque você decidiu pelo bem-estar da sua família, planeje isso. E lembre que isso também é ter fé. É você fazer um encontro. Termina a minha fala, só dizendo o seguinte... O senhor colocou algo interessante quando o senhor falou assim, isso também é ter fé. Às vezes a gente escuta certas pregações e as pessoas falam assim, não, você tem que ir, senão você tem que ir numa base da fé. Você não acredita, não creme que você prega. E aí? É a hora que a coisa não vem. E aí? Quem que a gente recorre? Exato. A Bíblia trabalha muito, eu percebo, o desejo de Deus trabalhar muito no que nós pensamos. de mudar, de metanoia, de transformar o entendimento. Não tem como você mudar de país se você não mudar aqui primeiro. Eu mudo aqui primeiro. Eu já me vejo aqui primeiro. Então, tem uma expressão do inglês chamada mindset. Seria a reprogramação da mente. Querido, você quer sair do país, seja pelo comando de Deus ou pela sua vontade, porque não tem nenhum problema, não é nenhum pecado você ter vontade de mudar de país. Mas reprograme a sua mente. Porque senão você quer trazer tudo o que você é, o que você vive, o que você representa, aquilo que você acha para uma realidade que não é. Aí vem os problemas da fé. Porque ele chega aqui e ele entra, ele dá de cara com um monte de desafios e daqui a pouco ele está culpando até Deus que diz. Principalmente aqueles que disseram que tem um comando. Ele fala, foi Deus que me enviou. E aí? E agora? Uma problemática teológica, por exemplo, é a chamada vontade permissiva de Deus. Uma fé desregulada, quando ela dá errado em seus intentos, muitos se escondem. Vamos na jugular. É esconde. Muitos se escondem naquilo que teologicamente não tem fundamentação, não tem fundamentação da vontade permissiva de Deus. Veja bem. A palavra do Senhor fala em Romanos 12, versículo 2. não vos conformeis com este mundo, mas buscai a renovação do vosso entendimento para que possais experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas veja bem, boa, perfeita e agradável vontade do Senhor não é a vontade do Senhor. São características do que a vontade do Senhor representa. Representa. Perfeitamente. Então assim, qual é a vontade do Senhor? O contexto do versículo. Qual é o contexto? Hermenêutica. Qual é o contexto do versículo? Não vos conformeis com este mundo. Primeira vontade do Senhor. Segunda. Agora, busque a renovação do vosso entendimento. Olha a segunda vontade do Senhor. Então se você quer experimentar as características, aquilo que representa a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, você precisa não se conformar com os métodos pelo qual o mundo caminha. E também renovar seu entendimento. Que é o que o pastor Alexandre está falando. Não adianta querer promover mudanças, novos movimentos sem mudanças de métodos. Novos movimentos com métodos antigos estragam os novos movimentos. Estão entendendo? Perfeitamente. Mas pastor, o que eu sempre ouvi é que existe essa vontade permissiva, existe a vontade plena de Deus e a vontade permissiva. Bem, o que eu entendo, e falo isso com muita graciosidade, com muito respeito a quem entende de uma forma diferente, que existe a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Eu busco entender a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é negociável. Agora, se você quer considerar uma vontade permissiva, então considere o livre-arbítrio. Porque ele jamais irá impor a decisão dele. Ele te deu um poder. E qual é esse poder? De fazer escolhas. Então não é vontade permissiva, é a sua vontade. É a sua vontade. Vamos supor. É respeitada por ele. Um exemplo, um exemplo aqui, você é mãe, você é pai, avô, você tem ali a sua criança, seja filho ou neto. E aí, tem uma tomada. E ela vai em direção, porque a criança gosta de... Do perigo. Na verdade, nem tem tanta noção do perigo. É o desconhecido. É por isso que coloca tudo na boca. Uma criança, por exemplo, coloca tudo na boca, porque através da boca e do tato, ela tenta conhecer aquilo. É uma nova informação. Você pega a mão da criança e tira do perigo, porque você já tem conhecimento do perigo. Você sabe a dor que aquilo irá provocar. Fato não é. A criança olha pra você e quando você menos perceber, ela está de novo na tentativa de conhecer algo. Como Eva, né? Querendo conhecer Adão, querendo conhecer algo que o Senhor estava tirando a mãozinha deles e tudo. Quando é que Deus tirou a mãozinha deles? O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. É Deus tirando a mãozinha. Eu estou falando pra vocês os efeitos que essa ação, que esse comportamento irá provocar. Então, não faça. E a vontade é que vocês não façam. Não faça. Essa é a vontade. Exato. Entende? Vou respeitar. Aí você vai e salva a sua criança de novo. Tira a mãozinha. Olha, vovó, mamãe, titio, titio, amiguinho, já falou. Não faz isso não. E aí, o que acontece? A criança vai de novo. No que ela vai de novo, você simplesmente a observa. Bom, foi a minha vontade permissiva. Não, não foi a minha vontade permissiva. A minha vontade é que não fizesse. Mas eu tenho que respeitar a vontade pra que haja a lição. Pra que aconteça a lição. E através da lição, a pessoa perceba que nas próximas oportunidades, ela terá que ouvir. Então, essa questão de fé escondida na vontade permissiva. Não, não. Mas deu ruim aqui na América porque Deus permitiu pra me ensinar. Deus permitiu passar isso. Não, eu fiquei dessa... Porque Deus... Não, pra ficar ruim agora. Todas as coisas cooperam, cooperam. Mas eu não posso me esconder atrás desse versículo. Eu preciso caminhar em minha reta com Deus. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, Senhor. Ou seja, é luz, é lâmpada para o meu cotidiano de vida. Luz para a minha jornada, propósito de vida. Quando Deus convoca Abraão a sair da terra, da parentela, e ir para um lugar que Deus iria mostrar a ele, esse lugar não era só geográfico. Esse lugar era um lugar de entendimento. Eu vou te levar a um lugar de entendimento que onde você se encontra, você não alcançará. Eu vou te levar a um lugar de revelação. Então, tem muitas pessoas, passou a Alexandre e Márcia, que se escondem atrás dessa fé imatura. Suposta fé imatura, né? O que a fé seja. A fé que a pessoa tem consciência. Que seja a fé. Fé é um firme fundamento. Fé não é Wi-Fi. Fé não é vento. Fé é um firme fundamento. Se é um firme fundamento, é uma substância. A fé é uma substância. A fé, ela é tangível. Ela é palpável. Eu não vejo, mas espero. Só espero aquilo que existe. Então, essa jogada, por exemplo, de fé imatura, e depois, jogar na conta da vontade permissiva. Porque não se planejou. Que foi, Márcia, onde você começou, o pilar dessa conversa. Isso, 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 isso. Planejamento, aí o pastor Alexandre, eu me planejei. E ele acaba usando o versículo bíblico, a passagem bíblica de Jesus falando, né? Qual é o homem que antes de levantar uma torre não se assenta para calcular? Observe que Jesus não disse. Qual é o homem que antes de levantar uma torre não se assenta para orar? Não. Porque existem momentos na vida que cabe a oração. mas existem outros momentos na vida que cabem a gestão. É gerir. É por isso que eu disse. Temer a Deus como aquele marido daquela mulher que era discípulo dos profetas. Temia a Deus. Mas não gerenciar a vida causa dívidas. Olha só, era um homem temente a Deus, era um homem de fé, era discípulo de profetas, mas não geria a casa adequadamente. Morreu e deixou a casa endividada ao ponto de outros gestores baterem em sua porta em busca de seus filhos. Não é triste isso? Muito. E pensando nessa mesma linha, quantas pessoas chegam aqui, a gente pode observar, talvez você que está aí ouvindo esteja se perguntando como é que eu posso encontrar, uma vez que eu não planejei, eu costumo dizer, pastor, que eu fiz todo o planejamento, mas eu cheguei aqui no meio da pandemia. a pandemia não estava na minha lista. Eu planejei financeiramente com os recursos que eu saí do Brasil, da empresa, a qual eu recebi uma rescisão, eu falei, quantos meses isso vai durar? Eu fiz tudo isso, fiz todos os cálculos financeiros, eu coloquei no meu planejamento, inclusive, como que eu vou lidar se eu não conseguir pegar um avião e acontecer algo com a minha mãe no Brasil, meu pai já não é mais vivo, mas se acontecer alguma coisa com a minha mãe, como que eu faço para instalar de um dia para o outro, em horas? Eu fiz como o pastor fez, eu fiz perguntas para mim mesma de como eu ia lidar com isso se isso acontecesse, ao ponto que eu sou tão analítica. E ainda assim, nós enfrentamos uma pandemia, quando chegamos, eu perdi entes queridos na pandemia, eu enfrentei a escassez que todo mundo enfrentou, de portas fechadas, não ter como se movimentar, eu digo nesse aspecto, o dinheiro foi acabando, transferindo o dinheiro a cinco, seis reais para cá, eu tive que sentar, rever o meu planejamento e falar o que eu vou fazer? Fazer conta. Fazer conta. A minha fé estava firme? Estava, só que se eu não tenho essa clareza, eu sempre falo para o Diego, para o meu esposo, eu falo assim, Diego, se nós não tivermos muito claro para onde nós queremos ir, como nós iremos, quem estará conosco, o que nós vamos fazer, sempre a gente vai achar que a gente tomou a decisão errada e a gente sempre vai terceirizar a culpa. Uma coisa que eu vejo na América, e aí fica um novo tema aí para nós, eu vejo as pessoas sempre terceirizando a responsabilidade. Ah, porque foi culpa disso, ah, porque é aquilo, e isso é do ser humano, isso acontece em todos os ambientes que nós estamos e esferas, esferas da igreja, esfera do trabalho, esfera da família, enquanto a gente não encontra a autorresponsabilidade, qual é o meu papel no caos que eu reclamo, eu vou ficar patinando. E eu gosto muito de como vocês discorrem, falo com os dois, porque vejo que tem uma linha muito parecida com a do pastor Léo, de trazer sempre o âmbito emocional e o âmbito da decisão, o âmbito de responsabilidade para a sua vida. e aí a gente vê as pessoas chegando e aí não se organizaram, a vida está desorganizada, os filhos, recentemente escutei duas histórias que mexeram muito comigo, porque eu sou mãe de adolescente, passo desafios sendo mãe de adolescente na América, como todas as mães passam. Para quem não sabe, as pessoas romantizam, gostei da sua palavra, romantizam, vou levar meus filhos para fazer o futuro deles na América, o inglês, e as pessoas não sabem, não pesquisam e não preparam os seus filhos para viverem essa realidade. E aí você se depara com isso, com uma high school, que é o ensino médio do Brasil, você se depara com liberalidades que para quem vem de uma cultura brasileira ainda não está tão claro e nem tão, é mais enrustido como liberalidades de vapor que tem no país, que é um cigarro eletrônico, como algumas coisas que acontecem, que estão acontecendo em todas as nações e países, eu sei disso, mas o que eu quero trazer para a gente não sair daqui, que é o quê? O quanto um pai e uma mãe também fica só nesse ambiente da fé, sem se preparar, sem olhar para a sua casa e organizar, porque quando eu faço isso e o senhor falou a palavra dívida, eu vou produzir dívida e não é só dívida financeira, eu tenho uma dívida emocional com os meus filhos, eu tenho uma dívida emocional com familiares que estão no Brasil porque eu não me organizei, eu não calculei o impacto da minha decisão. Como eu não calculo para o financeiro, eu não calculo para nada que eu faço. E o que vocês têm se deparado com as famílias, com esse ambiente desorganizado e como ajudá-las nesse momento? Quais são os primeiros passos? Não só a fé, mas eu sei que vocês têm lições preciosas porque cuidam muito bem das suas famílias ali na Life House. Eu vou me antecipar, pastor Léo, porque é o seguinte, eu sempre digo de pastor Léo sobre isso aqui, ele é um pastor América para Brasil por conta da inserção, início ministerial mais profundo dentro de uma igreja americana, pastor David de Molla, a quem ele tem muito respeito, eu sei disso, e da igreja. Então, a visão dele ministerial, apesar de ter recebido influência brasileira, porque é um brasileiro, filho de pastor, mas a visão ministerial dele foi fundida, mesclada América com o teor maior da visão americana, da cultura americana do que do teor da visão e da cultura ministerial brasileira. Quando eu o encontrei e eu vinha analisando, porque considero o que sai da boca, a importância do que sai da boca dele, eu fiquei pensando, eu falei, bom, comigo já é o inverso, eu sou um pastor que fui forjado na estrutura brasileira, na cultura ministerial brasileira, e acoplei para poder apreender da visão ministerial americana. Por que eu estou dando esse discurso aqui? Porque esse é um dos grandes erros que acontece, o que eu vou falar agora, das pessoas que chegam e estou falando do nosso povo, povo de fé, povo crente, povo de igreja. Claro que isso vai servir para outras pessoas, porque isso vai longe, a gente não sabe nem onde vai isso hoje. Mas para o povo de fé, por que eu estou entrando nesse discurso? Porque ninguém quer se submeter a quem veio antes. Qual é a dificuldade de ter humildade? A palavra é essa, Marcia. É, é isso aí. Humildade, para reconhecer, eu cheguei agora, eu sou um recém-chegado, eu não tenho nenhum número na América, a gente não é gente, a gente é número. Não estou dizendo fatalmente, isso aqui, tá gente? Mas, mas não tem um número. No Brasil, você tem o CPF, cadastro de pessoa física. Na América, quando você chega, você tem nada. A não ser que você venha com um documento muito sólido do Brasil. Aí você tem que começar a sua, nasceu de novo. Agora, o que eu percebo na igreja, agora na igreja? as pessoas encontram pastores Léo Fusaro que tem a experiência daqui, do que é viver, do que é documentar, do que é transitar no reino de Deus, nessa comunicação, reino de Deus, terra e céu, mas aqui, num outro país, numa outra cultura e assim por diante. Porque eles pensam assim, eu chego, eu me viro lá porque está todo mundo se virando, mas vai entrar em contato com alguma agência do governo? Vai ver como é que funciona? Não, é simples. Você tem que ter um domínio múltiplo. Aí o que eu percebi? Eu tenho que me submeter. Porque se eu não me submeter ao que ele construiu antes de mim, essa é a dificuldade de muita gente, Márcia. Chega, mas não se submete a quem veio antes. Chega, mas não se submete a quem tem uma voz autorizada. E hoje, um dos maiores desafios de um pastor nos Estados Unidos, eu estou aprendendo isso, pastor. As pessoas estão quebrando muito a cara porque elas não têm uma coisa chamada humildade. Pastor, o senhor veio antes, me instrui. Moisés estava no Egito e eu termino aqui. Aí vai parar no deserto. Quando chega no deserto, ele se submete a Jairo. Porque se ele não se submete a essa voz de Jairo, ele não saberia nem como é que comia no deserto porque esse cara estava sendo preparado para ser faraó dentro do palácio. Jairo não, Jairo, estou viajando já no Novo Testamento. Então, ele se submete a Jairo porque Jairo vivia na região do deserto, sabia o que comia, sabia como é preparava, sabia o que podia fazer, que hora que dormia, o calor que era, o frio que tinha. Submete. Mudamos de terra, mas não queremos submeter a quem veio antes de nós. então eu deixo essa dica para você. Deus vai te transicionar para qualquer lugar do mundo, submeta a quem veio ou quem está antes de você e com humildade, não achando que eu já conheço, porque experiência de vida, maturidade, você nasceu e foi de novo, essa é a verdade. Eu sempre digo algo, a romantização da fé gera destruição na vida. Destruição na vida. O que o pastor Alexandre está falando, Márcio, que nós estamos conversando aqui, é muito importante as pessoas perceberem isso, inclusive está um ambiente muito gostoso aqui. Eu sei que é um podcast, mas podemos sentir um som de Deus aqui. É verdade. É o fato de muitas pessoas não se permitirem ser apresentados por Deus, mas antes eles se expõem. Quem se expõe é aparecido, mas quem é apresentado por Deus é ungido. Quem se expõe é aparecido, mas quem é apresentado por Deus é ungido. Dou um exemplo bíblia, eu gosto de bíblia. Muita gente tem frágil e efeito, eu gosto de bíblia. Olha para você ver, aquele momento a Márcia querida e o pastor Alexandre que Jesus foi batizado. Com 12 anos de idade, voltando um pouquinho, Jesus se expôs. A mãe dele foi lá, mas o pai pegou pela orelha e levou embora. Aparecido. Não é só hora. Depois nunca mais você ouviu falar de Jesus até o milagre após até mesmo o seu batismo. o tempo ali era chegado. E quando o tempo chegou, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo levou para ser batizado e em seguida para o deserto. Ok? Então agora é Deus apresentando ele. Olha, deixa eu didatizar isso aqui para não ficar só no campo do querigma que eu estava falando. Vamos didatizar. quando Deus te apresenta as pessoas reconhecerão quem você é. Você não precisará falar de si mesmo. Olha só. Jesus chegando e João olha e diz eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi ele dizendo ó, estou descendo para ser batizado eu sou o cordeiro de Deus eu vou tirar o pecado eu vou resolver a parada. não, não. Porque quando Deus te apresenta começa a te apresentar para a sociedade começa a te apresentar no ministério começa a te apresentar para tipos de relacionamentos diferenciados que você vai precisar transitar as pessoas reconhecem quem você é sem você se autoafirmar. Perfeito. Então chegar em um país se autoafirmando e não tendo a humildade eu não estou falando só país não gente fica parecendo que a gente está falando muito papo de imigrante. embora também estamos dirigindo é qualquer coisa na vida ministério empresa qualquer coisa na vida entendeu isso é ser aparecido e você não vai fluir em unção agora quando Deus começa a te apresentar meu amigo primeiro elemento as pessoas reconhecerão quem você é João disse o que disse segundo elemento a palavra do senhor fala que ele entra na água quando ele entra na água o céu rasga deixa eu te apresentar aqui agora e quando o céu rasga a palavra do senhor nos fala que o espírito santo na forma corpórea de uma bomba vem sobre Jesus então as pessoas não somente saberão quem você é elemento número um mas dois elas verão quem está sobre você poderoso isso eu te marquei poderoso isso Marcia poderoso isso né mas isso isso não basta Deus faz mais ele coloca a boca entre as nuvens e declara esse é o meu filho amado selou eu tenho prazer nele olha só quando uma pessoa é apresentada por Deus as pessoas reconhecem quem essa pessoa é o espírito santo vem e sela e as pessoas não somente ouvirão outras falar de ti mas também eles irão ver quem está sobre você sobre você e três o próprio Deus te afirma o próprio Deus te afirma é por isso que eu falo que a fela não pode ser romantizada porque Deus não a romantiza o senhor Deus não romantizou a história de Jesus Jesus por exemplo ele desenvolveu competência ele aprendeu a arte da madeira então esse papo de ficar só é fé é porque Deus você fez conta você fez conta não não sabe o que é porque Deus tudo bem ninguém aqui está duvidando como o pastor Alexandre disse todos que estão nos ouvindo Deus pode ter te orientado mas entre a orientação e a execução tem algo que nós chamamos de planejamento e plenamente aprovado por Deus como não plenamente como não ele mesmo diz vai lá filho calcula essa torre aí observe que quando o povo sai do Egito o próprio Deus disse a Moisés olha o seguinte eu vou colocar vocês numa região lá que o faraó vai pensar que vocês estão perdidos ele planejou tudo planejou tudo e a gente fica assim nossa mas se Deus me contasse o futuro eu acho que eu ficaria mais calmo o povo lá não ficou não o povo lá começou agitou e tal aí fez até o próprio líder pecar o próprio líder chega Moisés e clama a Deus Deus pega e chama a atenção dele por que clamas a mim por que clamas a mim diga ao povo que marcha agora olha só outro viés que a gente precisa analisar existem momentos na vida Márcia que caminhar não é o suficiente marchar é necessário caminhar e marchar são duas coisas completamente diferentes quando a gente interpreta a postura tem momentos na vida que a postura precisa mudar caminhar você caminha no Egito agora aqui fora você precisa marchar agora é diferente em gigantes mudou o passo como o pastor Alexandre falou lá no início cara eu comecei a enfrentar gigantes que eu nunca imaginaria sequer que eles existiam e ai de mim se não tivesse minimamente planejado entende então assim meu amigo por que clamas a mim se você recebeu a palavra de Deus a palavra já foi dada amém para de ficar orando é as mesmas coisas sempre porque vão repetição não é só reza da igreja católica não vão repetição também é o que a gente faz com Deus ou Deus é surdo fala uma vez só com Deus gente madura porque eu falo a romantização da fé quanto mais eu falar Deus vai não, não, não fala uma vez Senhor tá aqui ó minha súplica minha petição se estiver de acordo com o teu propósito divino eterno pra minha vida por favor realize porque eu não quero caminhar eu não quero caminhar baseado nas minhas emoções nos meus desejos eu quero caminhar de acordo com os teus propósitos eternos pra minha vida porque Deus jamais terá compromisso com o que você deseja Deus tem compromisso com aquilo que ele deseja pra sua vida entende então assim ó não seja aparecido seja ungido permita que Deus te apresente seja um cara planejado seja um cara uma pessoa que não só entende a fé o céu entende que a força do céu estará contigo conforto de Deus a blindagem divina estará contigo mas ele também deseja que você desenvolva competências que você se qualifique entendeu eu fico observando tanta gente que se expõe a falar de coisas que nunca recebeu treinamento pra falar são pessoas bem dispostas Márcia intencionadas gente bem disposta você até admira você fala meu Deus que disposição e que coragem e que coragem mas entenda Deus tem compromisso também com aqueles que estão comprometidos em sua preparação em sua preparação eu acho que de tudo que nós estamos falando aqui fé precisa ser matutada em Minas Gerais a gente fala assim é o matuto quem é de Minas? você é de Minas? não sou paulista eu sou carioca eu sou carioca tem essa palavra lá também eu tenho matutada mas é os amigos é os amigos é os amigos eu quando eu cheguei eu percebi também que uma coisa que acontece com as pessoas aqui é uma terra que quando você vai evangelizar a pessoa fala não, mas eu sou crente não, mas eu no Brasil eu ia na igreja tal não, nasci no evangelho só que as pessoas estão na igreja mas elas não são onde elas estão então elas vão em algum lugar e elas mudam bastante mas elas não não tem sido igreja e uma coisa que recentemente sendo muito franca e eu sei que vocês devem perceber isso pelo nosso movimento meu e do Diego da minha casa mas há poucos meses atrás o senhor me exortou e ele me disse não fique fora da igreja independente de qualquer coisa ele me deu uma palavra e ele me disse você não é um membro amputado e ele me disse me deu uma comparação e eu pensando é verdade membro amputado se eu cortar o meu braço ele vai cair aqui e ele não vai ter vida quem morre é o braço o corpo morre é só que o corpo ele continua seguindo só que eu sou um membro amputado e membro amputado não tem vida e o Espírito Santo falou muito ao meu coração porque eu estava vivendo uma circunstância eu quero falar pra você se você está enfrentando um desafio aqui onde você estiver isso não é só pra quem está fora do país se a sua casa está passando por um vento algo muito difícil que você não está sabendo lidar e se você estiver fora da igreja eu falo pra você volte pra igreja porque você está sem uma cobertura você está sem você está fora do corpo e fora do corpo você tem morte morte na área financeira morte na área espiritual morte na sua família morte nas suas emoções nos seus relacionamentos e Deus me exortou muito e eu não pretendia ficar fora da igreja não é isso mas é um cenário um contexto um pouco diferente que eu não vou abrir aqui mas o que o Espírito Santo me disse ele me disse independente de qualquer coisa nós precisamos estar no corpo que Cristo é o nosso cabeça e eu falava eu não quero ficar fora do corpo eu vou ser meio improputada eu falando comigo mesma e eu quero pegar essa minha história e que vocês dêam uma palavra pras pessoas que estão decepcionadas com a igreja porque assim como eu estava eu não estava decepcionada estava no momento de transição que é diferente mas muitas pessoas quando eu tomei uma decisão vieram me procurar e falaram estou ferida também eu não quero saber mais eu acho que a gente não precisa Jesus é o nosso pastor você é uma mulher começaram a me dar vários conselhos você pode fazer isso você pode fazer aquilo e eu nunca fiquei 21 anos na mesma igreja quando eu me converti debaixo da mesma autoridade pastor Joada Soares que é um homem de Deus da comunidade unida em Hermenino Matarazzo a qual eu me converti aceitei Jesus e fiquei 21 anos toda a minha família foi para lá eu conheci o meu esposo lá meus filhos foram criados lá e eu estava habituada com aquilo e a se submeter a se submeter a alguém a uma voz de comando a uma voz de direção e aí eu vi um discurso muito aqui eu vou ser bem polêmica agora porque eu vou ser bem atacada inclusive que é um discurso muito propício para Orlando para cá para a praça que você não precisa você já sabe você já sabe o caminho você já tem experiência com Jesus você já está madura você tem experiência com o Espírito Santo você não precisa de ninguém você não precisa porque o teu pastor é Jesus só que foi no momento da dor que um pastor me socorreu claro que foi instruído por Deus óbvio mas houve uma junção do céu e da terra Deus precisava de alguém na terra para me socorrer naquele dia aqui eu não tenho dúvida de que alguém que não tem submissão a uma autoridade na terra está fadado ao fracasso não tenho dúvida e eu queria que vocês dessem uma palavra porque eu tenho muitas pessoas no meu convívio desacreditadas que não querem se submeter mais à igreja a igreja que eu digo se submeter a uma liderança e eu viver dentro de um ambiente corporativo por mais de 20 anos também a qual cada estágio que eu passava eu entrei como operadora de caixa mas quando eu fui ser líder de caixa eu tinha alguém acima de mim quando eu fui eu fui aprender com aquela pessoa me submeti àquela pessoa e ensinava os que estavam comigo e fui indo fui indo fui indo até o ponto de trabalhar com o dono da empresa de uma multinacional sentar na sala mais desejada dos maiores executivos do Brasil só que eu tinha que me submeter ali sempre se submeter a uma autoridade então eu vejo isso como algo que Deus deixou e é bíblico então eu queria que essas pessoas recebessem uma palavra agora porque assim como eu me vi numa circunstância e um pastor da terra foi usado pelo pastor do céu eu queria que vocês dessem um direcionamento pra quem está ouvindo assistindo porque está com a casa desorganizada está com a vida bagunçada talvez está faltando só isso e a gente vai se ferir sempre se a gente não tiver curado por dentro porque não se trata do outro se trata de nós temos consciência de que nós somos responsáveis pelo que nós estamos inseridos então se alguém me feriu eu feri alguém então assim queria que vocês dois aí ou escolhessem um falasse um pouco uma palavra de direção pra essas pessoas que estão aí passando por esse momento e elas não querem saber mais do evangelho não querem abandonar a sua fé abandonar o que elas acreditam recentemente como eu estava falando eu vi uma jovem criada na igreja com os pais sofrendo nessa terra e ela caiu pra prostituição nesse país e eu me compadeci tive compaixão daqueles pais só que naquele momento eles não conseguiram buscar um apoio não uma autoridade então fica aí pra quem está ouvindo pastor Rangel por favor bom você está falando e a gente vai pensando em todos os fatos pelo menos naqueles que vem à memória daquilo que a gente vem vai passando na vida no dia a dia da igreja e tal número um estamos numa geração relativizada ou relativizante as pessoas estão não dando a importância do que de fato tem importância por exemplo uma das coisas que eu tenho prestado muita atenção nós estamos fazendo questão de ser medíocres a gente não quer mais ser excelente as pessoas não querem mais ser excelentes excelentes pra Deus lá em casa eu ensinei meus meninos minha filha meu filho e agora estou ensinando as netas a importância da excelência de servir a Deus então eu não aceito eu não admito que aquilo que é de Deus seja substituído relativizado por causa dessa geração relativizante a igreja não é mais hospital ela é parque de diversão uau as pessoas assim porque quando você vai parque de diversão quem te manda? eu paguei meu ingresso isso aqui eu venho aqui pra brincar só me divirço eu gosto de ter aquela emoção do frio da barriga de subir na montanha russa e descer que é um culto é um culto maravilhoso que me deixou fora de mim então as pessoas estão chegando assim elas chegam do Brasil elas chegam como nós estamos falando não é só pra quem está aqui isso vai pro Brasil vai a qualquer lugar mas como nosso assunto é muito trouxe um pouco esse cenário as pessoas começaram a gostar das coisas online e não ter mais o presencial e foram ficando mas até antes da pandemia isso já já vem se desenvolvendo então assim eu estou numa montanha russa de emoções o culto pra mim tem que me dar aquela sensação de descer a montanha russa agora eu voltei eu estou e saio daqui mas quem me manda? ninguém eu dou satisfação a alguém? nada paguei meu ticket agora eu vou embora pra casa só que igreja não é isso igreja hospital e médicos enfermeiros médico é autoridade você quando entra entra pra ser tratado não pra ser entretido isso é igreja você está entendendo? aí você fala assim mas a pessoa está passando um problema na vida e ok está certo e a gente tem que cuidar das pessoas mas 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 não é apontar o canhão pra igreja e dizer que que a igreja talvez não esteja fazendo bem o seu papel não é que as pessoas inverteram o papel da igreja elas não veem mais a igreja como igreja como hospital e quem está no hospital tem que submeter a autoridade de um médico quem está numa igreja tem que submeter a autoridade de um pastor porque são princípios estabelecidos por Deus pra eu ser tratado eu tenho que me submeter qual é o medicamento que eu tenho que tomar qual é o tratamento quantos dias eu tenho que ficar internado isso é igreja igreja é internação permanente você não vai sair de lá se você a sanidade total é a eternidade é o céu que a gente chama de céu isso é a sanidade na plenitude porque na verdade seremos doentes tratados o tempo todo então temos que nos submeter a esse processo eu tenho que ter a igreja pra me tratar mas essa geração relativizante ela não quer ela só quer pagar o ticket e ir embora e o que que está gerando Márcia gerando uma onda de doentes zumbis andando por aí que não querem mais se submeter não querem mais participar e igreja virou sinônimo de network na igreja porque eu cheguei na América eu tenho que ganhar dinheiro aí eles esquecem outras coisas tanto de fé só que tu está no âmbito da fé aí elas esquecem que quem dá acesso é Deus mas elas elas querem forjar cavar os seus acessos a todo custo e aí trazem uma das piores coisas que a gente tem no Brasil o jeitinho brasileiro eu já eu já fui seduzido por esse jeitinho brasileiro daqui dá um jeitinho depois eu acordei opa eu não estou no meu país e ainda que tivesse no meu país não, não, não não posso isso aqui não, não, não aí você começa a perceber que é tão sedutor que as pessoas para terem acesso elas começam a quebrar princípios e elas vão dando jeitinho brasileiro até encararem a lei americana até encararem o comportamento americano é isso Márcia o meu conselho se submetam a igreja como ela é a igreja e não há um parque de entretenimentos e nós estamos numa terra você falou de Orlando né essa é a arte sedutora pessoas vêm para cá quantas eu vi perder a fé porque inverteram se entreteram se distraíram eu estou vendo isso nós conversamos muito pastor Léo e eu eu converso muito com ele porque eu vou absorvendo a questão da visão americana e ele fala assim isso aqui é uma terra que seduz que canta que distrai o cara era o cara crente no Brasil era o diácono crente a mulher ministros pastores faziam de tudo pregavam cuidavam chega aqui somem porque se embarcaram na sedução dessa última hora a acessibilidade revela a acessibilidade revela caráter etc deixando um ponto muito importante sobre a questão das sensações de um culto hoje em dia nós estamos confundindo uma sensação do céu com a sensação tecnológica nós estamos tendo uma experiência tão avassaladora tecnológica é um painel é uma luz é não sei o que e tal que a gente sai rapaz Deus estava ali uma sensação na verdade foi uma sensação tecnológica e não significa que nós não gostamos disso nós nos preparamos está tudo bem tem nada de errado até porque o pastor falou no início de se atualizar de tudo aqui a gente tem que buscar está tudo bem o brabo o brabo é quando a pessoa não tem palavra para diferenciar o que é uma coisa da outra esse é o problema e a milindragem assim já estamos terminando podemos dar uma rasgadinha uma mordidinha pode manda manda no fígado a questão da carência que isso é uma fala muito própria a mãe de todas as ofensas a milindragem porque gente carente estraga meio mundo estraga a carência é a mãe das ofensas a pessoa é ciumenta porque é carente a pessoa é invejosa porque é carente a pessoa é insegura porque é carente a pessoa é orgulhosa porque é carente a pessoa é vaidosa porque é carente ela busca afirmação o tempo todo porque é carente e por causa dessa maldita carência que não é tratada adequadamente por palavra de Deus e tudo na igreja vive e ativa essa pessoa ela começa a provocar vários problemas drásticos não só dentro do ambiente da igreja mas na cabeça dela na família dela então você arregaça meio mundo por causa da tal da carência aí sabe o que acontece gente muito meninrada e começa a dizer ah fui ferido fui ferido rapaz eu já fui ferido mas eu também já feri muita gente pronto mudou o foco entendeu aí é o seguinte o que vamos fazer nós vamos rasgando e vamos voltar costurando assim é que é você prepara a mesa coloca as cadeiras se sobrar uma cadeira pra você se assentar você se assenta você dá comida pro povo sobrou um prato você come qual que é o privilégio que Deus nos deu de servir Jesus nos ensinou isso só que nós estamos hoje em um reino de privilégios por causa da relativização é o endeusificamento a endeusificação e quando é que eu me endeusifico quando eu coloco as minhas emoções mais importantes do que os princípios aí você é rasgando o meu imundo tá errado gente ó pra falar aqui a câmera aqui é essa aqui pode falar manda um recado aí segura aí você tá ferido filho tá então tá então é o seguinte se você tá ferido tá fora da igreja e permanece fora da igreja você pode estar correndo o risco de se endeusificar agora se você se submeter ao tratamento da igreja que prega a palavra de Deus que possuem líderes não coronelistas gente que tem o desejo de dominar a sua vida mas antes tem o desejo de mentoreá-lo na palavra do Senhor e direcionar em amor gente que tem disposição pela jornada sacrificial de te acompanhar num dia de dor é ali que você tem que submeter e tem gente boa por aí também como eu disse no início da minha fala que bem no início do podcast a generalização é inimiga da sabedoria quando você coloca todo mundo dentro de uma caixa e fala assim é todo mundo igual não, não é você não é igual aos outros então assim vamos parar com a melindragem parar com o endeusificamento com a endeusificação não existe essa palavra não, mas é boa vamos parar com essa questão da carência olhar para nós mesmos olhar para nós mesmos e perceber em nós o que precisamos mudar o que precisamos mudar perguntas de autoanálise por exemplo quem sou eu para onde eu estou indo por que eu estou indo e por que eu quero o que quero e quando tenho o que quero não quero o que tenho confusão estamos confusos a igreja está confusa por exemplo os nossos montes eles não estão cheios de sacrifício os nossos montes estão cheios de barganha cheios de barganha a nossa igreja ela não está com devoção correta diante de Deus sacrifício vivo aceitável a Deus a nossa igreja está cheia de campanha campanha nós estamos com o problema de manter casamento mas estamos querendo pregar um Deus entendeu de união um Deus de harmonia um Deus de pacificação a palavra do Senhor fala assim bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus eu queria tentar entender quantos hoje poderiam de fato ser chamados filhos de Deus pelo comportamento da pacificação olha só essa época política inesgotável que se estica eu fico observando hoje irmãos se matando irmãos corpo se dilacerando por causa da política por causa da política gente demonizando gente por causa da política então nós estamos com um sério problema mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus a igreja de Jesus vai muito bem obrigada algumas denominações assim como a nossa às vezes vai ruim mas a igreja de Jesus vai muito bem obrigada ela segue ativa ela segue triunfante ela segue com sabedoria ela tem remédio para quem precisa ela tem cura disponível para quem está enfermo a igreja de Jesus levanta o caído restaura o quebrado anima o que está triste dá esperança ao que está desesperado a igreja de Jesus ela continua sendo a igreja que ele afundou nós estamos aqui para dizer a todos que não contemplamos perfeição tem contemplar perfeição igreja perfeita tal discurso perfeito pode ser que nessa conversa que estamos tendo aqui por uma hora algumas pessoas ouvindo talvez pelo banco de dados que já possui julga a informação que está ouvindo agora não gostei muito daquilo não hoje está igual The Voice Brasil está pregando um monte de cadeirinha que virar gostei gostei e vou virar o negócio está osso ou então igual Big Brother depois o X na costa da pessoa não fala mais nem com ninguém ninguém bateu para virar a cadeirinha hoje em dia você está pregando e o negro já está no Google deixa eu ver se é isso mesmo está osso entendeu mas o mais importante é guardarmos o nosso coração e entendermos que a nossa briga não é contra a carne e sangue mas contra aquilo que não vemos difícil brigar contra o invisível principados e potestades mas lembrando também que o cabeça de todo principado e toda potestade é Cristo Jesus ok ele governa sobre todas as coisas governa as nossas vidas governa a igreja e há poder sim força e vigor nesse sangue no sangue de Jesus então eu continuo acreditando na palavra eu continuo acreditando na Bíblia eu continuo acreditando nas promessas de Deus eu continuo acreditando na palavra profética eu continuo acreditando no mover do Espírito Santo nos dons do Espírito Santo eu continuo acreditando no sangue do Cordeiro eu continuo acreditando na graça de Deus na justificação do Senhor na redenção do Senhor eu continuo acreditando nisso tudo independentemente do que um homem possa me causar é inabalável a minha fé eu decidi eu estou morto eu morri morto não sente morto não decide morto não reclama às vezes eu reclamo mas morto não murmura morto morto morri então morto não tem direitos é morto não tem direitos eu morri crucificado estou com Cristo e a vida que vivo na carne vivo na fé no Filho de Deus que se entregou por mim eu acho que esse é o conselho que eu tenho para dar amém acho que é o é a chave de ouro do conselho esse conselho é tudo que a gente precisa né pastor Rangel quer deixar sua palavra final para a gente para mim depois me despedir deixar os próximos pás queria ouvir o Senhor amém Márcia muito obrigado mais uma vez muito feliz de estar aqui contribuir mais um pouco com o reino de Deus parabéns pela sua iniciativa profissional inclusive dizer para você que andar com Deus é não anular os princípios que estão na Bíblia então muito do que está acontecendo na vida de muita gente hoje é porque estão anulando princípios igual você falou assim a pessoa não quer mais ir para a igreja porque ela falou que eu quero que eu submeto eu quero que eu submeto mais a ninguém está anulando o princípio de Deus porque Deus é que dá autoridade Deus dá pastores a igreja Deus deu isso Ele desenhou a igreja é uma ideia do céu amém a igreja não é uma ideia de homens mas a pessoa está lutando e aí sabe o que acontece me lembro do Paulo assim Saulo, Saulo por que me persegue? dura para te recalcitrar contra os aguilhões tem gente tem gente hoje que eles falam tanto de pauta mas eles estão recalcitrando contra os aguilhões eles estão se pulando assim na ponta das lanças assim eles estão fazendo isso igualzinho em Saulo igualzinho em Paulo por que? porque eles estão inventando o evangelho que eles querem para eles esse evangelho de sensação de emoções de entretenimento mas amanhã segunda-feira eu tenho que ir para a mesma guerra de sempre o boleto chega lá o boleto está lá me esperando não tem ninguém que vai lá na minha casa para pagar a guerra é sempre a mesma então o conselho que eu tenho para dar para você não anule os princípios de Deus não a gente vai falhar a gente vai errar e tudo mas os princípios de Deus são como colunas de uma casa balança balança mas está lá não derruba então as pessoas mais felizes que sabem lidar que mesmo quando chegam em uma outra terra e elas têm que enfrentar esses desafios que são maiores do que ela projetou elas conseguem superar igual você está superando Márcia que passou a pandemia igual a gente também está superando um dos maiores desafios da igreja para nós foi a pandemia igreja para todo mundo foi para o ser humano para a igreja porque a igreja é povo aí fechou o povo para participar eu quando cheguei aqui a igreja tinha acabado de começar a reabrir porque eu estava lá em cima em bosta e eu falei assim como é que eu vou fazer com a igreja a igreja fechou aqui fechou aqui aqui também fechou e agora eu perguntei para ele e agora porque a gente é tudo novo para todos nós desafios mas o que fez superar é aquilo que terminou aqui o discurso porque eu estou com a minha mente coordenada controlada por Cristo é isso aí que não vivo mais eu mas Cristo é isso que vai te fazer superar não é esse discurso teu barato desculpa eu falar assim mas barato eu só tive decepções com os pastores esse é discurso barato isso é para a gente cansar cansa esse tipo de gente mas eu quero que você seja resgatado que você seja alcançado por Deus e aí o conselho que eu te dou esse para terminar volta a valorizar e a viver os princípios de Deus na sua vida volta a fazer o que você fazia antes volta a cuidar de Deus com excelência não com mediocridade aí você cuidar das coisas de Deus com excelência não com mediocridade e obrigado pela oportunidade eu que agradeço e enquanto o pastor falava volte a fazer as coisas que você fazia antes eu tive um executivo dentro da empresa que eu trabalhei que as maiores crises que o grupo passava ele usava uma frase era back to base vamos voltar ao básico ele falava assim ele chamava a equipe toda os gerentes os diretores fazia levava todo mundo para uma plenária ele falava assim vou voltar a fazer o básico ó é isso aqui que vai nos salvar é o básico e o senhor falando eu me lembrei disso com Deus é muito simples você fala isso aí eu me lembrei Steve Jobs é muito simples ele é colocado no conselho de administração da companhia da Apple e aí eles rejeitam tudo que é das ideias porque ele era um cara excêntrico aí rejeitam foi oportunidade de ler biografias dele vocês rejeitam ele e colocam ele de lado ok aí eles desenvolvem uma Apple pouco que eles achavam na cabeça deles que era a Apple não deu certo aí chamam quem? Steve Jobs vem cá senta de novo aqui aí as frases usadas eram essas traz novamente a Apple para a base da Apple pronto aí ele vai e desenvolve e hoje a Apple é o que ela é e aí para a gente finalizar você que está ouvindo então eu vou fechar pegar o gancho do pastor Rangel aqui volte para a base volte para a origem a origem é Cristo Cristo é o seu fundamento então volta para a origem volta hoje mais rápido possível procura uma igreja você não vai achar nenhuma perfeita mas você vai achar uma que vai abrir os braços vai te receber vai cuidar de você vai cuidar da sua família e vai ser um porto seguro ali no hospital para você não fique fora do corpo amém? quero agradecer quero agradecer pastor Léo quero agradecer pastor Rangel agradecer o espaço se conecte Orlando se conecte Space que hoje foi aqui o nosso lugar de estúdio para gravação quero agradecer a Luciana Durst seu esposo Leandro quero agradecer a Deus ao meu esposo minha família por me permitir por acreditar nisso que eu estou fazendo por me liberar a viver isso porque eles fazem uma renúncia de mim quando eu estou aqui assim como a sua esposa e a sua esposa seus filhos a igreja faz sede vai lá vai lá entregar vai lá transbordar aquilo que Deus faz na vida de vocês e acompanhe a gente no Instituto Turci nós vamos ter outros episódios do TurciCast que eu vou trazer outros convidados eu vou trazer o pastor Léo de novo que eu já falei para ele ele vai falar muito sobre gestão a gente vai marcar mais para frente conforme a agenda dele acompanhe também o canal da igreja Lifehouse Orlando você pode olhar no Spotify você pode ver no Instagram quer comentar um pouquinho o pastor deixar aí seus canais é isso mesmo lá no Instagram tá lá Lifehouse Orlando eu só queria terminar com uma frase amém uma frase só amém humanize a sua fé e espiritualize a sua razão humanize a sua fé planeje e espiritualize a sua razão quando você está muito certo de si busca o Senhor muito bom me lembro agora de pastor Reginaldo que é um amigo comum acho que eu vou pegar essa frase para mim ele tem essa brincadeira gente Deus abençoe pode continuar ele escreve a frase ele põe que é dele não ele põe é dele o nome da pessoa e embaixo ele põe é dele também ele fala assim rapaz que raiva que foi você que pensou isso não põe ele falar pelo menos ele é franco né é uma pessoa fantástica Márcia obrigado obrigado a vocês gente Deus abençoe até a próxima tchau tchau muito bom gente bom demais Márcia você sabe tchau tchau